Aê piranhão da sacanagem, é o DJ Mike porra, pega receita aí fina porra Muita droga, muito lança, hoje a festa é do Lola As piranha dele pra tabaforra no sembar Vai Lola, vai Lola, passa as putinhas sem dó Vem Lola, vai Lola, passa a putinha sem dó As piranha dele pra tabaforra no sembar O Corulha dos 20, feita a nossa Liga o flash no celular que a putinha começou Liga o flash no celular que a putinha começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo a ver Acompanha a gente Ei, 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 ei Quem tá no camarote, ganhando dinheiro Fazendo o bar, o verdadeiro futeu Fechado o camarote, gastando dinheiro O dinheiro do bar, fez os parceiros Quem jogou marinha e a brisa não passou Quem botar do ar, vão ver comigo fazer Gol, 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 gol Vou dar um vidro de lança e se pouparinha Vou dar um vidro de lança e se pouparinha Pra quem botar do bar, me mostrar a serequinha Pra quem botar do bar, me mostrar a serequinha Vai, só me a brisa, vai A brisa e mentira, manda pra cá Vai, só me a brisa, só me a brisa Só me a brisa, só me a brisa Vai, 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 só me a brisa